Tu diverte-te. Bom, parece que tenho de vestir roupa colorida. O capacete eu vou pôr e um taco usar. Rede de bola e calças para pedalar. Eu tenho um par de patins, um triângulo de bilhar. Sai a calção e um boné para jogar. Todos vão gostar de um jogo que irão conhecer. Nunca o julgámos e assim deve ser. Quando o gongo toca, a equipa de ataque serve o pompom e avança pelo campo. Os ciclistas defensivos passam pelos bonecos de desarme e tentam marcar. Se colocarem o pompom numa localização de golo, podem perseguir a bola ensoclável atrás do praticante de ski defensivo. Entretanto, a outra equipa tenta acertar no máximo de bolas de ténis com tacos de golfe. Não sei a porquê que este tipo tem um remo. Dispar em ação. Dispar no calor do verão. Dispar por todo o lado. Gola! Candice! Candice! Responde, Candice! Isabela? Oh, olá! Uau, espera aí. Tu estás de sentinela? O quê? Não, estava prestes a ir brincar para...